Duelo de titãs Duelo de titãs Sasuke vs Vegeta Sasuke vs Vegeta Vai! Me desacredita, minha força é infinita Sou o príncipe perante o grande planeta Vegeta Só pode ser palhaçada, pediram uma revanche Agora cê vai apanhar duas vezes mais que antes Moleque psicopata que nunca escolhe um time Seu rap é uma bosta igual o seu anime Suprime a nossa luta, não é equivalente É um crime, você contra mim, seu verme insolente Seu irmão matou seu clã, somente você foi poupado Não mudaria o futuro, você sempre foi um fraco Imitação de Dragon Ball, você será exterminado Que eu vou dar um fim nesse universo copiado Mais uma vez vou ter que humilhar um lixo Sayajin Goku apanha pro Naruto e você apanha pra mim Achando que é alguém, mas você não me detém Fala do poder que tem, mas nunca derrotou ninguém Eu nunca perco o foco, eu busco minha vingança E no fim desse duelo minha vitória se alcança Cego pela arrogância, não enxergo o que é fraco Um príncipe, você não passa de um secundário Seu orgulho, você se torna cada vez mais corrompido Redou um grande império, um planeta destruído Você se sacrificou, não vinha troco de nada Sinta madeiraço, queimando a sua alma Me compara com Kakaroto, espere um pouco e pense bem Pulveriza o mundo todo com meu ataque Big Bang! Entendo a sua fraqueza, pensou que levava uma vida sofrida Só porque seu próprio irmão assassinou sua família Espero com meu orgulho, você vai ser derrotado Você já fechou o Naruto e levou a cobra do Orochimaru O príncipe Sayajin, nesse rap te derrotou E eu vou terminar o que o Itachi começou Rataku, você é fraco, desvia, eu já sabia Sentia sua energia, ninguém foge do meu Sharingan Eu traço meu espaço, minha lâmina seguia Eu corto seu pescoço e provo, você não é um titã O sol de meu pássaro, sua carne dilacera E essa marca na sua testa, só pode ser M de merda Você perder pra mim tá destinado desde criança A única marca que eu carrego é o B de Vingança Que venceu Quem serão os passimós Você decide Nos comentários Duelo G... 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 E esse é mais um vídeo que chega no final Pra receber os próximos se inscreve no canal Se você gostou dá um clique no gostei E curte a nossa página no Face também Se você não é do tipo que usa Facebook Também tem nosso Twitter, Lucasberto e RodTube Sétima Legião, tá ligado? Tamo junto Até a próxima no 7 Minutos E aí 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 E aí